Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva com o ministro da Educação, Medonça Filho. Ele vai apresentar o balanço final do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos acompanhar. Essa entrevista, passar a palavra para a professora Maria Inês Fini, presidente do Inep, para que ela pudesse trazer os números consolidados até esse instante de inscrições já confirmadas para o Enem 2016. São números bastante bons do ponto de vista de resultado global e eu gostaria que ela pudesse apresentar a todos os presentes e todas as presentes esses números. Por favor, professora. Boa tarde a todos. Muito obrigada, ministro. Vamos olhar a evolução das inscrições, então, por favor. Como vocês podem ver, há um pique grande de inscrições de 8.647.000 inscrições. E, muito provavelmente, com o atraso um pouquinho significativo do repasso do Banco do Brasil em função do feriado, muito provavelmente, chegaremos a 8.800.000 inscrições confirmadas. Pode passar, Eunice, por favor. Bom, por região, a gente percebe que há um crescimento bastante equilibrado em todas as regiões. Houve um crescimento bastante equivalente em relação a 2015 e nós tivemos, então, um acréscimo, em todas as regiões, um acréscimo de candidatos confirmados. Pode passar, Eunice? Vocês verão agora por estado a mesma distribuição equilibrada de aumento se faz com dois destaques. Para o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro foram aqueles que cresceram menos, mas, ainda assim, cresceram em relação ao ano de 2015. Aqui é uma informação acerca da arrecadação que é feita por meio da taxa de inscrição. Com certeza, aumentou também a arrecadação em 2016, em relação ao 2015, proporcional ao número de alunos pagantes. Bom, aí também tem o comparativo por região, onde a gente vê que caiu menos o número de inscrições confirmadas e aumentou o número de inscrições confirmadas em 2016, proporcionalmente também ao número de inscritos sem a confirmação. Pode passar, Eunice. Aqui vocês têm uma outra maneira de olhar o comparativo por região. Pode passar também, Eunice. Basicamente, esses são os dados globais da inscrição do Enem de 2015. Agora, então, devolvo a palavra ao ministro da Educação. Bom, como a professora Maria Inês Fini já teve a oportunidade de dizer, a gente deve ter a consolidação e o fechamento dos números, a partir dos dados que devem chegar do Banco do Brasil, mais 24 horas ou, no máximo, 48 horas. E aí, possivelmente, a gente possa chegar a 8,7 milhões de inscritos confirmados no Enem 2016, o que é um dado, assim, bastante positivo. E, ao mesmo tempo, a gente tem também os números relativos ao SISU 2016, com 228 mil vagas no primeiro semestre e 56 mil vagas, a estimativa... Mas já aumentou. Já aumentando, passando de 56 mil vagas para o segundo semestre desse ano de 2016. Então, eu queria aqui me colocar à disposição e colocar, naturalmente, a professora Maria Helena Guimarães de Castro, secretária executiva, e a professora Maria Inês, para alguma indagação, se houver necessidade, por parte de vocês. Obrigado. 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 Seguramente. Eles estarão no portal... É, eles estarão no portal do INEP, mas é possível, sim, imprimir. Podemos imprimir. Pois não. A gente pede para imprimir e distribuir, tá? É, ministro... Desculpa. Ministro, presidente, boa tarde. Só para a gente entender, porque existem, então, algumas inscrições que o MEC ainda não tem informação, se foram confirmadas ou não. Então, se esse aluno entrar no site do ENEM hoje, na página de acompanhamento, ele pode ter uma inscrição que apareça como não confirmada e ele não tem como saber se essa inscrição está pendente por causa do banco ou não. Eu queria saber qual que é o prazo, então, para que esse aluno possa acessar essa página de acompanhamento e saber se está inscrito no ENEM e se isso não interfere na questão do SISU, porque ele tem que usar o número de inscrição para se inscrever no SISU, que são três dias de prazo. Vai haver a extensão no prazo do ENEM ou estou confundindo alguma regra? Quinho. Quer responder? O SISU, nessa chamada do SISU, na verdade, ela usa os dados do ENEM de 2015, não de 2016. É a segunda chamada do SISU para os cursos ou vagas remanescentes ainda da primeira chamada ou cursos que se iniciam agora em agosto. Então, não haverá nenhum problema de confirmação. Agora, os candidatos que fizeram a inscrição, eles terão toda a informação no site do INEP se a inscrição ainda está pendente de confirmação ou não. Então, ele não vai ter a informação de que a inscrição não foi aceita, mas está pendente de confirmação. Só um esclarecimento. O que está abrindo agora no SISU são as vagas referentes ao vestibular de meio de ano. Não são todas as instituições federais que oferecem vestibular no meio de ano e que abrem vagas com base no resultado do ENEM do ano passado. O SISU de vagas remanescentes, SISU-VR, ele será aberto posteriormente. Ele já foi aberto duas vezes esse ano e não houve um preenchimento de vagas adequado. Inclusive, há uma previsão que o SISU, vagas remanescentes, seja aberto em julho após uma reunião com as universidades federais e com a Andifes para ver por que razão há um preenchimento tão aquém do esperado em relação ao SISU. Só para você ter uma ideia, vagas remanescentes abriu 120 mil vagas, só foram preenchidas 3 mil depois de dois meses que foram abertas. Então, é muito menos do esperado. Então, nós estamos procurando os reitores das universidades federais para entender o que se passa. Como? 3 mil. E, em março, foram abertas 120 mil e, até agora, foram preenchidas 3 mil. Boa tarde, é Natália, da Rádio CBN. Eu queria pedir a vocês a gentileza de falar um pouquinho mais sobre o SISU. Hoje é o primeiro dia para as inscrições. Como é que está? Vocês já têm um balanço preliminar? Não sei se falaram, eu não peguei aí quando estavam falando. Se tem algum registro de lentidão no sistema, alguma ocorrência, enfim. É que os dados vão chegando a todo instante pelo celular e agora eu não estou achando os dados mais atualizados. Eu não sabia que o SISU também ia entrar na pauta de hoje. Na verdade, até... Isto. Nós temos inscritos, MEC-SISU, esse é o último, hoje, 16 horas. Nós temos inscritos 226 mil, 254 no SISU geral, considerando o SISU desde o início do ano. E inscrições agora de... Eu não estou entendendo esse número que chegou... Desculpa, viu? Mas esse número não corresponde ao número que eu recebi ontem. Vem cá. Esse aqui é o último, chegou agora. Inscrito. Ah, tá. Tá. Então, olha, para um total de 56 mil 422 vagas apresentadas para o vestibulado meio do ano, nós temos 226 mil 254 alunos inscritos e temos 435 mil 330 inscrições aguardando. É bastante, hein? Olha, tem uma demanda reprimida aí muito grande. Até as 16 horas de hoje, né? Até as 16 horas, é o último dado. Para as 16 horas de hoje, é o último dado. Para as 16 horas de hoje, para você, 56 mil 422 vagas. Nós temos inscritos... Nós temos uma oferta de 56 mil 422 vagas em 65 instituições de ensino superior públicas. Para este número, nós temos inscritos, até agora, 226 mil 254 candidatos e temos um número total de inscrições, que ainda não foram confirmadas, de 435 mil 330. E alguma ocorrência? Por enquanto, não tivemos notificação de nenhuma ocorrência. No final do dia, nós vamos receber um boletim das ocorrências do dia. Por enquanto, não tivemos nenhuma ocorrência. Boa tarde, ministro. Quando vocês assumiram a pasta, ficou muito claro que não havia a intenção, pelo menos num primeiro momento, de fazer alguma mudança nos principais programas do MEC. O Enem entra nesse pacote? Alguma mudança aí que já pode ser anunciada para os estudantes nessa primeira edição? Está sendo algo avaliado nesse sentido, neste momento? Que possa afetar aí os estudantes? De repente, para a próxima edição, aumento, por exemplo, da taxa de inscrição, algo do tipo? A primeira mensagem nossa foi de continuidade dos programas principais, que têm grande impacto junto aos estudantes do Brasil. Evidentemente que o Enem é um programa que tem uma história de sucesso, consolidada, inclusive, e já tinha um calendário, inclusive, posto e apresentado, que os estudantes devem seguir. A mensagem nossa foi sempre de tranquilização, para que as pessoas, os jovens, que estão aí aptos e se submetendo ao Enem, possam ter a informação de que nada será alterado no calendário oficial e que nós vamos enfatizar transparência, segurança, evidentemente, envolvendo um projeto e um programa dessa magnitude, e que todo o esforço no sentido de que a gente possa ter um Enem com sucesso esse ano, e nós vamos ter, está sendo empreendido. Desde a presidente do Inep, que é o órgão responsável pela realização do Enem, até todo o corpo técnico que tem sido mobilizado nesta direção e nesse sentido. Então, eu tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, via os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. Ministro, só uma segunda questão. O senhor é um dos principais interlocutores do governo Temer e a gente vê uma série de áudios de Sérgio Machado atingindo aí, em cheio, o governo. Como que o senhor avalia, por exemplo, esse áudio revelado ontem, que afeta aí o Ministério da Transparência? O presidente está, neste momento, decidindo sobre o futuro do ministro. Há algum consenso dentro dos principais interlocutores do governo de como que esses áudios afetam e qual deve ser a postura aí do presidente, do governo como um todo em relação a esse assunto? Bom, primeiro uma mensagem é de que o governo é um governo transparente que tem, eu digo, compromisso com a transparência junto à opinião pública brasileira. Agora, eu não me sinto em condições, neste instante, na condição, inclusive, de ministro de Estado da Educação, de fazer comentários sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto deve ser dirigido à presidência da República e o próprio presidente, através dos seus interlocutores, mais da área política, deve se pronunciar a esse respeito. Então, secom, e eu peço a sua compreensão para me restringir aos assuntos da pasta da educação. Oi, boa tarde, Renata, Jornal Globo. Secretário, eu queria entender, esses 435.330 inscrições ainda não confirmadas, quanto tempo leva isso? É por algum problema? O que precisa efetivamente ser checado ou verificado para que o estudante tenha a inscrição confirmada no SISU? Esse número está dentro da normalidade? Eu entendo que sim, pelo menos nós não recebemos até o momento nenhuma notificação, nenhuma ocorrência de paralisação do sistema, interrupção que pudesse justificar. Normalmente, quando os alunos entram no sistema para fazer a inscrição, o que acontece é que eles tentam fazer a inscrição, mas o próprio aluno que está se inscrevendo, ele não tem todas as informações. Os alunos que têm todas as informações solicitadas para a inscrição no SISU, ele consegue realizar a inscrição. Os alunos que não têm aquelas informações, eles ficam registrados e o sistema aguarda que eles retornem com os dados solicitados pelo sistema. Eu acho que é essa a informação que eu tenho. Ah, entendi. A senhora, eu queria entender melhor esse SISU de vagas remanescentes, a senhora disse que abriu duas vezes este ano. Quando? Quando foi aberto e... Eu queria checar... Logo que o ministro anterior lançou o SISU vagas remanescentes, o objetivo era ter um sistema que realmente utilizasse as vagas ociosas das universidades, de tal forma que os alunos tivessem condições de ir de uma instituição para outra, serem aproveitados em áreas afim. Muitas vezes o aluno está numa engenharia, quer passar para outro tipo de engenharia, vai da engenharia mecânica para a engenharia elétrica, por exemplo. E há no Brasil uma série de requisitos e de normas que dificultam muito a movimentação dos estudantes de nível superior. Uma instituição não reconhece os créditos da outra instituição. Quando foram abertas as vagas, o sistema de vagas remanescentes, isso foi muito... Assim, foi considerado uma coisa muito positiva do governo ter aberto o sistema porque, obviamente, demonstrou uma intenção interessante de favorecer os alunos que estão numa instituição, querem mudar para outra, os alunos que já saíram ou que têm um curso e precisam ter reconhecimento de crédito para ocupar uma vaga remanescente. Quer dizer, a intenção do governo foi muito positiva, mas a abertura das vagas remanescentes, ela não está sendo preenchida e nós não sabemos quais são, não sabemos ainda. Na verdade, na semana passada, nós pedimos uma informação sobre o sistema de vagas remanescentes. E há uma preocupação geral aqui das equipes do Ministério da Educação com a baixa adesão. Então, o que eu pedi foi que as pessoas enviassem questionários com perguntas para saber quais são as causas, nós não sabemos ainda, que explicam essa baixa adesão às vagas remanescentes. Estamos aguardando. Porque ela não é só para a formação de professores e licenciaturas, porque havia uma priorização para as licenciaturas. Então, num primeiro momento, eu imaginei que pudesse ser uma baixa adesão por estar dando prioridade apenas às licenciaturas e à pedagogia. Mas não, o Sisu Vagas Remanescentes também incorpora alunos de outras modalidades, outros cursos, outras áreas, não apenas às licenciaturas e pedagogias. Então, realmente, é uma questão de nós vamos avaliar, investigar, averiguar, ver qual é o problema, por que razão a adesão é baixa. Não temos uma resposta ainda. Ministro, mais uma pergunta, perdão. A gente, no ano passado, quando o Ministério ainda estava sob outro comando, o Enem pautou temas políticos ou temas sociais, como o feminismo, por exemplo, e houve um certo contraditório, houve uma polêmica em relação ao teor, se era enviesado, se era doutrinação ou não. A gente está terminando o período agora de inscrições, enquanto o Brasil inteiro está discutindo o estupro coletivo no Rio e outras inscrições também ligadas ao movimento social, e toda essa ebulição política. Eu sei que não estou pedindo que vocês adiantem o tema da redação, obviamente, mas eu queria saber se há alguma... Só faltava isso. Não, obviamente. Mas, assim, se vai haver alguma mudança para os alunos que estão estudando, por exemplo, que têm foco em atualidades, ou que estão preocupados em conhecer os temas da atualidade, se vai haver alguma mudança de orientação em relação a pautar ou não pautar temas que são polêmicos ou controversos, de correntes diferentes? Bom, eu só digo, faço uma consideração de ordem pessoal e como titular da pasta da educação. Eu não interfiro em questões de ordem técnica. Para mim, o INEP tem, eu diria, um comando absolutamente profissional, responsável e qualificado para orientar na questão da elaboração da prova do Enem com responsabilidade perante os estudantes do Brasil. Então, não tem nenhuma orientação política por parte do ministro da Educação ou do governo do presidente Temer. Apenas que façam o melhor dentro da qualidade técnica necessária a que os estudantes possam se sentirem avaliados de forma adequada. Então, eu confio no profissionalismo do comando da instituição, da professora Maria Inês e de sua equipe, e eu tenho certeza que a qualidade técnica será a melhor possível. Ministro Mariano Tocarni, da Agência Brasil, queria duas perguntas, até de data, se a gente já tem uma expectativa para a nota de corte do SISU, que horas que vai ser divulgado amanhã, ainda não. Questão de confirmação, o cartão de confirmação do Enem, quando que os alunos vão poder ter acesso, se a gente já tem alguma data. Temos que esperar a confirmação final de todas as inscrições, e eles vão poder acessar no próprio site do Inep. Como vocês sabem, não receberão o cartão de confirmação pelo correio. Mas eles vão receber por e-mail também, não é? Vão receber. E-mail e no site. Vão. Outra questão em relação aos pagamentos. É mais em relação à coletiva anterior, assim. Eu vou resgatar esse dado para ver se vocês têm algum comentário sobre isso. Mas é porque nesse ano de 2016, a gente teve a menor porcentagem de pagantes desde 2013. Foi 28,9%. Em 2015, a gente teve 40,2% de pagantes. E aí eu queria saber como é que vocês interpretam esse dado. E, se possível, ver de novo ali os pagantes por região, para a gente ver se teve alguma mudança. Pode colocar de novo aquele slide? Pode, pode ser. Se teve alguma mudança significativa. Mais uma. Acho que tem aquele que tem as barrinhas, vai ficar mais fácil da gente enxergar. As inscrições confirmadas. Então, teve, assim, mais inscrições confirmadas em 2015, em relação a 2016. Queria... Como é? Não? Confirmadas não são só as pagas, não é? São todas as inscrições efetivamente realizadas. Inclui as pagas. Mas ali está como se 2015 tivesse tido mais? É isso? Deixa eu voltar naquele gráfico. Não, é esse parte de baixo, melhor ver por isso, esqueci a barra. É, porque a barra de 2015 está maior, então não é isso, não. Ah, está. Na verdade, nós vimos quase mais de 10% acima de confirmados em 2016, com relação a 2019. Mais de 10%. Mais de 10%, isso mesmo. E um comentário em relação aos pagantes, presidente. Tem alguma observação em relação a essa redução ao número de pagantes ou não, não influenciou? Como é que a senhora vê esse dado? Olha, pessoalmente, eu acho que a conjuntura econômica do país, eu acho que pode ser responsável por isso. Acho que não tem outro fator determinante. 10% talvez. Isso, mais de 10%. Eu só queria completar a resposta para o jornalista o seguinte, eu acho extremamente positivo que os jovens brasileiros estejam lendo jornais, discutindo temas da atualidade, se preparando para o Enem. Eu acho que a finalidade mesmo da redação é exatamente essa, é provocar a reflexão, o diálogo, e os professores brasileiros têm correspondido com essa expectativa e provocado bastante treinos de redações, discussão de temas, até adivinhações. Eu aposto que vai cair isso, eu aposto... Eu acho que isso movimenta a juventude a favor de uma discussão muito boa dos temas da atualidade. Boa tarde, secretária. Eu só gostaria mais de confirmar com a senhora mesmo se na próxima semana também vão ser abertas as inscrições para o ProUni, e em relação também ao SISU, se vai ter alguma alteração nas regras, alguma mudança no procedimento, de alguma maneira? Não, por enquanto não. Esse ano a previsão é cumprir o calendário. Olha, uma coisa que nós consideramos muito importante na educação é a segurança jurídica. Nós não podemos prejudicar alunos, pessoas, mudando regra em cima da hora. Então, esse ano, as regras que já estavam definidas serão mantidas, e, enquanto isso, vamos avaliando para ver o que pode e deve ser melhorado. Essa é a nossa posição. Obrigada. Então, vamos agradecer a presença de vocês. Obrigado, boa tarde para todos. Essa foi a entrevista coletiva com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele apresentou o balanço final do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os dados apontam que quase 8 milhões e 800 mil inscrições foram confirmadas, número que ainda pode aumentar até o fim do dia, porque o Ministério da Educação ainda espera a confirmação das últimas inscrições. Todos os estados tiveram aumento no número de inscritos. O ministro da Educação voltou a afirmar que o Enem, assim como outros programas importantes para a educação, não vai sofrer alterações. Uma informação importante para quem vai fazer a prova é que os alunos vão receber o cartão de confirmação da inscrição por e-mail. E nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Tchau, 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 tchau.